Fala, galera! Aqui é o Alessandro Moura e você está no canal Drone Carioca. Pessoal, se você que está chegando agora aqui por causa desse vídeo ainda não está inscrito no canal, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e, ao final, por favor, não esqueça de deixar um comentário dizendo o que você achou dessa história. Aliás, gostaria que você assistisse outras histórias aí como a da Manchete, da Extinta TV Manchete, como do caso René Sena, o ganhador da Mega Sena que foi assassinado. Nós temos vários vídeos muito bacanas aí no canal. Então, se você está chegando agora por causa desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar o final do vídeo. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado por mais essa audiência desse vídeo, beleza? Hoje a gente vai contar aqui uma história muito bacana para vocês, tá? A gente vai contar uma história, aliás, uma história que vai evidenciar, que vai enaltecer as mulheres, beleza, pessoal? Então, fica ligado que eu vou começar a contar agora para você. O local onde está hoje situada a comunidade de Manguariba foi, nos seus primórdios, parte das terras dos índios tamoios. Depois que os índios foram expulsos e exterminados pelos portugueses, é isso mesmo, foram expulsos e exterminados, Suas terras passaram a fazer parte do engenho de Santo Antônio dos Palmares, pertencente à fazenda da Mata da Paciência, cujos proprietários eram os portugueses João Francisco da Silva e Souza, que viveu entre 1970 a 1815, e sua esposa, grave bem esse nome, pessoal, Mariana Eugênia Carneiro da Costa, que viveu entre 1773 a 1840. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre Maria Graham, que viveu entre 1785 e 1842. Ela foi escritora e pintora inglesa, que esteve no Brasil e descreve uma visita feita à fazenda e ao engenho no seu diário, no dia 22 de agosto de 1823. Diz assim, Convidados a sentar em torno da máquina de espremer que é movido por um motor a vapor, uma das primeiras, se não exatamente a primeira instalada no Brasil. Dona Mariana registra detalhes da produção do engenho. Há aqui 200 escravos e outros tantos bois em pleno emprego. A máquina a vapor, além dos rolos compressores no engenho, move diversas serras, de modo que ela tenha a vantagem de ter a sua madeira aparelhada quase sem despesas. Naquele momento de admiração dos convidados, por ver a máquina esmagando a cana sem tração animal, Dona Mariana pediu que um grupo de escravas que abasteciam a moenda cantassem. E elas começaram com algumas de suas selvagens canções africanas. E ali, ritmados pelo ruído compassado dos cilindros, libertando o vapor, cantaram também os hinos A Virgem, com o tom e ritmo regular, com algumas vozes doces, a saudação angélica e outras canções. O convite para o almoço veio em seguida e, ao se despedirem, o pedido para voltarem, coisa que nós, disse ela, sem nenhuma repugnância prometemos fazer. Era um sábado quando retornaram da fazenda Santa Cruz e mais uma vez foram recebidos por Dona Mariana no Mato da Paciência. Visitaram os jardins, as hortas, os pomares e um lindo campo para onde se levaram cadeira para que pudéssemos sentar e gozar a frescura da tarde. Dominando este campo, há um morro íngreme com os lotes de café dos negros ocupando o terreno da floresta. No Diário do Rio de Janeiro, de maio de 1840, fomos encontrar um necrólogo publicado logo após a sua morte, elogiando seu gênio ativo e criador para o bem da indústria e prosperidade do seu país. No ano de 1815, foi ela que mandou vir para o seu engenho da Mata de Paciência a primeira máquina a vapor que o Brasil teve e que ainda serve perfeitamente, cuja encomenda fizera por intermédio de seu irmão, o Conde de Vila Nova, de São José. Em seguida, o diário descreve os melhoramentos realizados na fazenda que herdara de seu esposo e adquirindo outra denominada Santo Antônio dos Palmares, cujo engenho por sua construção elegante e proporções fará emulações a qualquer gênio varonil e será um monumento de honra e de glória para a sua fundadora. bem como de justas saudades para quantos a conheceram. Na época do Brasil colonial e também da monarquia, o engenho ainda produzia água ardente, melado e açúcar, cuja a produção escoava por via fluvial, seguindo em direção à localidade hoje conhecida como Sagrado Coração, até chegar aos bairros dos jesuítas Santa Cruz e Sepitiba. Deve ter sido uma fábrica bastante produtiva pelas dimensões das ruínas existentes até hoje no local. O canal, atualmente sem utilização prática, era conduzido ao rio Guandumirim e dali seguia para o porto de Sepitiba, de onde se presume levava a carga de açúcar e água ardente para o Rio de Janeiro e outros portos. Pessoal, mais uma vez eu quero pedir a você que assistiu esse vídeo que possa deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude a manter esse canal em alta e trazendo outras histórias tão bacanas como essa. Deixe aqui para mim, por favor, um comentário do que você achou dessa história. Você gostaria de conhecer outras histórias? Eu quero que você nos indique locais que nós possamos ir visitar e trazer novas histórias. Lembrando que a gente conta qualquer tipo de história de coisas antigas, coisas modernas, o que você quiser saber, o que você quiser ver aqui no canal, por favor, escreve aqui no comentário, deixa a dica aí e a gente vai buscar essa história para você. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Fui! Pessoal, agora eu gostaria de pedir um favor a vocês. Essas imagens da máquina de moer cana a vapor que vocês estão vendo aí durante o vídeo, elas foram gentilmente cedidas pelo canal Leandro Guidin. Eu pesquisando sobre essa máquina no YouTube, encontrei esse vídeo e mandei uma mensagem para o Leandro que gentilmente respondeu e cedeu para nós essas imagens dessa máquina em funcionamento. É lógico que a máquina, a primeira máquina que chegou ao Brasil, da qual a gente está se referindo, deveria ser um pouquinho diferente dessa daqui, mas o princípio é o mesmo e eu quis trazer essas imagens para ilustrar isso bem para vocês. Então, eu gostaria de agradecer a gentileza do Leandro e pedir que nesse card que vai aparecer em cima agora, você clique e se inscreva no canal dele, tá bom, pessoal? E eu vou deixar também, se você não quiser clicar agora, o link do canal dele aqui na descrição, aqui embaixo, ok? Quando terminar o vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever lá para a gente agradecer a gentileza do Leandro. Beleza, galera? Beleza, galera. E aí